O Terminal de Integração recebeu hoje pela manhã uma ação alusiva ao Dia do Motorista, que é comemorado hoje. O evento teve como principal objetivo levar cultura a todos os motoristas e populares que passam pelo Terminal de Integração, diariamente, né? Vamos conferir na reportagem de Bruna Moraes, com imagens de Nil Pereira. É preciso amar muito a profissão para fazer dela um estilo de vida. Alberto é motorista há 16 anos e se orgulha da profissão que escolheu seguir. Profissão um pouco difícil, complicada por conta do dia a dia mesmo das pessoas, mas graças a Deus é uma satisfação imensa. A gente está num dia especial como um dia do motorista, contribuindo para a sociedade de Campina Grande. A gente fica muito feliz com essas contribuições que a gente dá no dia a dia. Hoje, a Secretaria de Cultura de Campina Grande, junto com a STTP, prepararam no Terminal de Integração da Cidade uma série de atividades artísticas para celebrar o Dia do Motorista, comemorado neste dia 25 de julho. A Integração das Artes, esse é o projeto, o nome Integrar, o cotidiano das pessoas hoje, esse profissional que é o motorista, né? Que conduz todas essas tratativas de profissão aqui e trazer o produto cultural, artístico para eles. Esse projeto versa exatamente sobre polarizar a cultura e a arte nos mais diversos pontos públicos da cidade. E a vida do motorista não é nada fácil. Muitas vezes, esses profissionais precisam lidar com o dia a dia estressante no trânsito e também com a responsabilidade em transportar vidas. Então, nada mais justo do que um momento para homenagear quem literalmente carrega o país nas costas. Só tenho a agradecer a Deus por ele estar na vida da gente lá em São José da Mata. O Dia do Motorista foi lembrado na Integração com muita música, dança e uma exposição de fotografias do jornalista Astrogildo Pereira, com registros dos homenageados do dia. Estamos aqui unindo o útil ao agradável, que é a integração da cultura e homenageando esses grandes profissionais, que são os motoristas, os condutores, que levam todos os dias vidas com segurança, com respeito, com carinho. E a gente conseguiu reunir um seleto grupo de artistas para que, aqui na integração, os passageiros também tenham essa oportunidade, nesse momento de passagem aqui pelo terminal, curtir também um pouquinho da música, da cultura. E eu poder também homenagear esses profissionais, que são os motoristas de transporte coletivo. Parabéns, né? A todos os motoristas, especialmente os motoristas profissionais. E estão, muitos inclusive agora, dando uma carona para a gente, né? Hoje em dia você assiste televisão no celular, né? Até no aparelho de televisão no carro, né? Então, são profissionais que merecem mesmo a nossa homenagem, os nossos parabéns.